Música Fala pessoal, tranquilo com vocês? Espero que sim. Bom, eu quero, antes de dar início a prosseguir aqui com esse vídeo, eu quero agradecer ao inscrito aqui do nosso canal, André Luiz André, que disse Excelente lutador, assisti vários filmes com ele, parabéns. Amigo, será que você poderia falar sobre o ator Will Smith? Então, muito obrigado André Luiz André, pela sugestão desse vídeo. Então vamos lá galera, vamos em frente aqui, vamos lá. Paul Lawrence Smith nasceu em Everett, Massachusetts, no dia 24 de junho de 1936. Ele é mais frequentemente acreditado como Paul Smith ou Paul Ed Smith. Ele era um ator americano robusto, barbudo e imponente e apareceu em filmes ocasionalmente na televisão desde a década de 1970, geralmente interpretando pesos pesados e bandidos. Seus papéis mais notáveis incluem Romedal, o cruel guarda-costas da prisão do filme O Expresso da Meia-Noite, que estreou em 1978, interpretou também o vilão Brutus no filme Popeye de 1980, atuou na minissérie Messada de 1981, atuou também no filme Duna de 1984 e Guerreiros de Fogo de 1985. Paul Ed Smith nasceu em uma família judia e foi criado em Miami, na Flórida, graduando-se em 1954 na Miami Senior High School, onde jogou futebol americano. Se formou em High School All-American, ele frequentou a Badley University, mas se transferiu para a Florida State University com uma bolsa de futebol americano e se formou em 1959 com um diploma de bacharelado em Filosofia. O primeiro papel cinematográfico de Paul Ed Smith foi no filme Exodus, de 1960, filmado em Israel. E filmar Exodus proporcionou a Paul Ed Smith a sua primeira visita a Israel. Em 1967, Paul Ed Smith voltou a Israel como voluntário da Mahal, na Guerra dos Seis Dias. E lá permaneceu até 1973. Nesta época, ele participou de cinco produções cinematográficas filmadas em Israel. Posteriormente, Paul Ed Smith mudou-se para a Itália. Onde, devido a sua semelhança com Bud Spencer, fez uma série de filmes com Michael Cobb, que é o pseudônimo de Antônio Cantafora, um sósia de Terence Hill. Caso você queira saber mais sobre o Bud Spencer, eu já fiz um vídeo sobre a vida dele, a biografia, né? E tá muito interessante, cara. Vou deixar o card aqui em cima, então você entra no canal, procura, que é muito fácil de encontrar, e é isso aí. Mas assista esse vídeo que tá muito bom. Mas vamos continuar aqui com esse vídeo aqui. Vamos lá. Um desses filmes italianos, chamado Cowboy Bodros, foi selecionado para ser lançado nos Estados Unidos pela Film Venturist International, e o produtor Eduard Montoro, mudou o nome de Paul Ed Smith para Bob Spencer, e o nome de Antônio Cantoneira para Terence Hill. Isso mesmo, Terence Hill. Que merda, hein? Paul Ed Smith, então, processou o produtor Eduard Montoro, argumentando com sucesso que o reconhecimento do nome de um ator é vital para a sua carreira. Logicamente que o interesse deste produtor era pegar carona com os verdadeiros Bud Spencer e Terence Hill. O sistema judicial concordou e decidiu contra o produtor Eduard L. Montoro, que pagou a Paul Ed Smith por danos morais e custos judiciais. Em 1977, Paul Ed Smith mudou-se para Hollywood, e foi daí que ele começou a atuar em filmes americanos. Paul Ed Smith era judeu, ele frequentou a Banders University, onde conheceu e se casou com a sua primeira esposa, Norman Kalman. Eles tiveram um filho, chamado Elliot. Paul Ed Smith e Norman Kalman se divorciaram em 1960. Paul Ed Smith, posteriormente, se casou com Yves Smith. Paul Ed Smith acabou se aposentando como ator em fevereiro de 2006. Ele e a sua esposa emigraram para Israel, adotando a cidade de Israel, Han Ananá, como seu novo lar. Depois de obter a cidadania israelense, o casal adotou nomes hebraicos, Adam e Aviva Éden. Paul Ed Smith era a faixa preta em taekwondo. Ele chegou a trabalhar como segurança e guarda-costas antes de atuar. E pesava 17 quilos quando nasceu. Já tinha 90 quilos e mais de 1 metro e 80 de altura quando tinha 12 anos de idade. Paul Ed Smith morreu na cidade israelense, Han Ananá. No dia 25 de abril de 2012, aos 75 anos de idade. A causa da morte não foi confirmada. Se eu gosto de atuar, deixe-me colocar desta forma. Eles me pagam para fazer isso. E se eu fosse rico, eu os pagaria para me deixarem fazer. E aí, amém! E aí, amém! A CIDADE NO BRASIL 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 Obrigado.